Sustentada a primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita às deputadas que façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Lúcia Helena Libiano Cruz, presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, encaminhando o requerimento aprovado sobre o perigo iminente de rompimento da barragem de rejeitos radioativos localizado em Caldas, solicita a essa comissão informe quais as providências podem ser tomadas a partir da ciência desse caso. Existe risco iminente de rompimento desta barragem? Em caso positivo, qual é o impacto e essa possível tragédia pode causar à região toda a bacia do Rio Pardo? Os responsáveis pela manutenção da barragem têm tomado as medidas necessárias para evitar danos e riscos constantes no TAC, assinado junto com o Ministério Público Federal? Existe plano de contenção e emergência? Quais outros órgãos devem ser acionados para tomar ciência e providências em relação ao caso? Oficio 2 do Instituto Estadual de Florestas, prestando informações em atendimento a requerimento 10.773 e 10.774-2022, em meio do senhor Reginaldo Castro Pires, solicitando ajuda e orientação para uma solução urgente quanto a um imóvel localizado na região da Serra do Curral, Solar do Barreiro, localizado na rua N, número 270, onde uma erosão se formou na rua, após vistoria no local, foi orientado pela Prefeitura de Belo Horizonte que a responsabilidade é do órgão estadual de meio ambiente. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de proposições que dispensam leitura e apreciação do plenário. Bom dia, presidente. Pela ordem, deputada Bela Gonçalves. Está certo. Só em relação ao ofício 1, foi elaborado em relação à barragem radioativa de Caldas, eu tenho notícia de que a Câmara Federal já esteve presente lá. E nós já mandamos também uma série de ofícios, pedidas de informação em relação a essa barragem. Depois ponderam o que a gente mais poderia fazer enquanto comissão, se é necessário ou não uma visita, uma vez que a Câmara Federal já fez, só porque o ofício foi mandado. Talvez fosse importante dar ciência a essa pessoa que mandou o ofício, do que já foi aprovado aqui, e a gente avaliar isso junto. Porque, de fato, é bastante grave a situação dessa barragem. É uma barragem que foi abandonada há muito tempo, mas vem recebendo, inclusive, de forma clandestina, rejeito radioativo, uma situação das mais graves do nosso Estado. Sem dúvida. Acho que essa comissão pode fazer realmente esse levantamento, ir tanto ao Ministério Público Federal, Estadual, e procurar junto à CEMAD realmente quais condições estão nessa barragem, o que tem sido feito. Acho que a gente pode até fazer um requerimento nesse sentido. Acho que tem alguns requerimentos nesse sentido aqui que a gente vai aprovar agora, para que realmente a gente tenha ciência da real situação. E, se for o caso, para essa comissão, vá também fazer uma visita à barragem. Sobre a mesa, pareceres de redação final dos projetos de lei 268-2015, 3.742-2022, 3.925-2022. Lembrando, as deputadas são pareceres de redação final de projetos de lei que não dispensam apreciação do plenário, são de utilidade pública. Em discussão, os pareceres, inserce a discussão, em votação, os pareceres, as deputadas que aprovam o pernês, como se encontram, aprovados os projetos. Passa a terceira fase do adudi, compreende, em recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos. Eu posso ler os números? Eu vou para votação, tem que ler todos. É porque tem aqui, desde a época do Bação, aqui você tem lá da audiência pública, tem uns outros audiências, e tem alguns que chegaram hoje. Requerimento de comissão 2.358, deputada Lohana, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria do Ambiente, pedindo informações, porque o agronegócio teve tratamento especial pelo Estado, através do decreto 44.838.2020, requerimento de comissão 2.359, deputada Lohana, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, de informações, quais foram as providências para a realização dentro do parque do Rio Doce. As medidas foram tomadas aos policiais militares pela ocorrência que houve no parque. Requerimento de comissão 2.360, deputada Lohana, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à SEMAD, pedido de informações sobre militarização do setor de fiscalização ambiental. Requerimento de comissão 2.361, deputada Lohana, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à SEMAD, pedido de informações sobre a subsecretaria de fiscalização ambiental. Requerimento de comissão 2.443, deputada Bela Gonçalves, deputada que subscreve, requer que seja realizada visita à mineradora Santa Paulina, no município de Birité. Requerimento de comissão 2... Requerimento de comissão 2.866, 2023, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à FEAM, pedido de providências, realizar e intensificar a sua função de fiscalização à ocorrência de mineração ilegal no Estado. Requerimento de comissão 2.770, deputada Beatriz Serqueira, deputada que requer que seja encaminhada ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, em Brasília, pedido de providência para garantir o fortalecimento da diretoria do meio ambiente da Polícia Federal. Requerimento de comissão 2.901, 2023, deputada Lohana, deputada Subscreves, requer que seja encaminhado à FEAM, pedido de providências para o estudo de qualidade do ar. Requerimento de comissão 2.902, 2023, deputada Lohana, deputada Subscreves, requer que seja encaminhado à SEMAD, pedido de providências quanto ao empreendimento São Jorge Siderúrgica, no município de Itatiaio Sul. Requerimento de comissão 2.904, 2023, da deputada Noraldino Júnior, deputada Lohana, se o deputado Subscreves, requer que seja realizada audiência pública em conjunto com a Comissão de Esporte e Cultura, para debater relevância montanhismo em Minas Gerais. Requerimento 2.907, 2023, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreves, requer que seja encaminhada à SEMAD, Polícia Militar, em Grão-Mongol, Polícia Federal, pedido de providência, investigue, origem dos estêndios, grande proporção, comunidade geraizeira. Requerimento de comissão 2.909, deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreves, requer que seja realizada audiência pública para debater em MRS Logística, renovação do contrato com a sessão. Requerimento de comissão 2.959, deputada Lohana, deputada que subscreves, requer que seja encaminhada à SEMAD, pedido de informações sobre requisitos para obtenção de documento e autorização ambiental e comissão de agropecuária. Requerimento de comissão 2.960, deputada Lohana, deputada que subscreves, requer que seja encaminhada à Secretaria, pedido de providência, denúncia de mineração irregular no município de Piuí. Requerimento de comissão 2.987, de 2023, deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhado o presidente da SAMAR, pedido de informações sobre o uso de substância TAMFLOC no Rio Doce. Requerimento de comissão 3.023, deputada Beatriz Serqueira, deputada, requer que seja encaminhada à FEMAD, pedido de providência para intensificar a fiscalização do território geraizeiro, localizado no norte do Estado. Requerimento de comissão 3.053, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao ministro de Minas e Energia, ao ministro do Estado do Meio Ambiente, ministro do Estado de Ciência e Tecnologia, pedido de informações, indicando a realização de estudo de local definitivo para 12.000 toneladas de material radioativo e transferência da UDC Caldas. Requerimento número 3.073, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à ministra de Saúde em Brasília, pedido de informações sobre disponibilidade de levantamento, cadastro da população exposta à radioatividade na UDC de Caldas, barragem D4. Requerimento de comissão 3.054, da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao ministro de Minas e Energia, ao diretor regional da Agência Nacional de Mineração, pedindo informações em termos de compromisso de órgãos, instituições competentes envolvidas na unidade de descomissionamento de Caldas. Requerimento de comissão 3.055, da deputada Bela Gonçalves, que a deputada requer que seja encaminhada à presidência nacional de energia nuclear no Rio de Janeiro, pedindo informações e envio o projeto conceitual apresentado à INB, que sugere a transferência de materiais radioativos de São Paulo para UDC, no município de Caldas. Requerimento de comissão número 3.057, da deputada Bela Gonçalves, requer que seja encaminhada ao Ministério Público Federal, pedindo providências para que a unidade de descomissionamento de Caldas tenha como única e exclusiva atividade execução do plano de descomissionamento. Requerimento de comissão 3.062, 2023, deputada Bela Gonçalves, a deputada requer que seja encaminhada à SEMAD, pedindo providências que analise ou anule o processo de licenciamento terminal ferroviário Porto Seco, Bação. Requerimento de comissão 3.063, deputada Bela Gonçalves, Alencada Silvira e Beatriz Serqueira. Os deputados sobre escravidos, requer que seja encaminhado ao IFAM, pedido de providência, para que não analise despedido da IPEC, antes que seja concluído o processo de tombamento da igreja São Gonçalo do Bação. Requerimento 3.064, deputado Leleco, o deputado subscreve, requer que seja encaminhada ao prefeito de Itabirito pedido de informações sobre o retorno e passagem de ramal ferroviário. Requerimento 3.065, deputado Leleco, requer que seja encaminhado ao presidente da Bação Logística, Itabirito, pedido de informações sobre o social e cópias do licenciamento ambiental, supressão vegetal. Requerimento de comissão 3.066, deputado Leleco, Pimentel, requer que seja encaminhada à Secretaria de Ambiente, pedido de informações, estudos, impactos relacionados ao terminal ferroviário da Bação. Requerimento 3.064, 67, 2023, deputada Bela Gonçalves, deputada, requer que seja encaminhada à Semaria, pedido de providências, apresentação de arrimo, processo de licenciamento terminal minerário, São Gonçalo do Bação. Requerimento 3.069, 2023, deputada Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira, as deputadas subscrevem, requer que sejam enviados à Semaria, pedido de informações, que esclareça a postura diante do descumprimento dos compromissos pactuados pela empresa Bação Logística. Requerimento de comissão 3.070, deputada Bela Gonçalves, deputada, requer que seja encaminhada ao Caoma a fala do advogado Carlos Henrique, notas arquigráficas. Requerimento de comissão 3.072, deputada Bela Gonçalves, requer que seja encaminhada ao IFAM, pedido de providência para verificar condições de estruturas arqueológicas no distrito de São Gonçalo do Bação. Requerimento número 3.073, deputada Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira, seja encaminhada a SEMAR, de providências que paralisa o anulio para o assédio de licenciamento ambiental do Porto Seco, distrito de Bação. Requerimento 3.074, de 2023, deputada Bela Gonçalves, Leleco Pimentel, Alencar da Silveira Junto, seja encaminhado ao Instituto do Ministério das Águas, pedindo informações sobre o autor direito de uso de água, empreendimento, Bação Logística. Requerimento de comissão 3.075, de 2023, deputada Bela Gonçalves, Leleco Pimentel, Alencar da Silveira Junto, seja encaminhado ao IFAM, pedido de informações sobre o atual processo de tombamento da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Requerimento de comissão 3.076, de 2023, deputada Alencar da Silveira Junto, Bela Gonçalves, deputada, subserva e requer que seja encaminhado ao presidente da Bação, pedido de informação que esclareça quais empreendimento, quais cargas ferroviárias. Requerimento de comissão 3.167, deputada Bela Gonçalves, Beatriz Ana Paula Siqueira, as deputadas requerem que seja regimento interno, seja encaminhado à Assembleia Legislativa, pedido de providência para realizar seminário nesta casa para debater a preservação da Mata Atlântica no Estado. Requerimento 3.168, de 2023, deputada Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, as deputadas sobre o Siqueira requerem que seja encaminhada à SEMAT, pedido de informações e cópias da ata reunião sobre o grupo de trabalho e criação do Parque Metropolitano. Requerimento 3.169, de 2023, deputada Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, as deputadas requerem que seja encaminhada ao Ministério da Pôr Federal e Ibama providência para que suspenda o licenciamento ambiental da Tamisa. Requerimento de comissão 3.371, deputada Bela Gonçalves, Ana Paula Siqueira, Beatriz Serqueira, as deputadas requerem que seja encaminhada à presidência da República e pedido de providência para a criação do Parque Nacional da Serra do Curral. Requerimento 3.172, de 2023, deputada Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, as deputadas sobre o Siqueira requerem que seja encaminhada ao CMBIL, pedido de providências, criação de um grupo de trabalho para acompanhar e subsidiar criação do Parque Nacional Serra do Curral. Requerimento 3.174, de 2023, doutor Jean Freire, deputado subscreve, requer votos com congratulações ao Instituto Terra pelos 25 anos de atuação e recuperação e preservação da Mata Atlântica. Requerimento número 3.191, deputada Bela Gonçalves, requer que seja realizada a audiência pública para debater o processo de licenciamento Manaim Mineração Limitada, no município de Goiães. Requerimento 3.223, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado subscreve, requer que seja encaminhada ao subintendente patrimônio da União, pedindo informações, concessões, termos, autorizações de uso sustentáveis. Requerimento 3.274, deputada Bela Gonçalves, deputado subscreve, requer que seja encaminhada ao pedido de providência, realiza estudos, averiguações sobre aredes. Requerimento 3.275, deputada Bela Gonçalves, requer que seja encaminhada ao Ministério Público Federal, pedido de providência, estudo, averiguações sobre possíveis ameaças de patrimônio em aredes. Requerimento de comissão 3.350, deputado Dr. Jean Freire, requer que seja pedido de providência ao Ministério Público, a SEMAD, pedido de providência que intensifique fiscalização no Rio Araçuaí. Requerimento número 3.352, 1.23, deputado Dr. Jean Freire, seja realizado audiência pública para debater a revitalização do Rio Araçuaí. em votação dos requerimentos, cada um por sua vez, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovados os requerimentos. essa presidência vai receber os requerimentos que chegaram hoje e essa semana. Requerimento de comissão número 3.394, requerimento de comissão 3.575, 2023, requerimento de comissão 3.574, requerimento 3.559, requerimento 3.528, requerimento 3.499, requerimento 3.498, requerimento 3.497. Indago às deputadas se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Não, presidente, obrigada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária e para a visita de amanhã às 9 horas da Estação Ecológica de Arendes, em Itabirito. Determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. Bora. Tchau. 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 Tchau.